Aí pessoal, Pedro Júnior, terapeuta naturopata, com vocês aqui para mais um vídeo. Hoje eu quero falar sobre o óleo essencial de limão, em especial do limão tai chi. Óleos essenciais são usados há milhares de anos. Você vê muito sobre óleos essenciais, por exemplo, na Bíblia, quando eram usadas as especiarias naquela época. E não somente na Bíblia, mas várias culturas antigas usavam e ainda usam até hoje os óleos essenciais. Caso, por exemplo, da medicina tradicional chinesa, da medicina indiana e muitas outras que a gente tem relatos que eram usados na antiguidade, principalmente o Egito. Os óleos essenciais fazem parte da aromaterapia. É muito falado dos óleos essenciais na aromaterapia, mas a gente aprende isso também no curso de naturopatia, que envolve várias disciplinas a respeito de várias técnicas complementares que a gente usa para obter saúde, para resolver problemas de saúde. Os óleos essenciais são muito usados também em massagens, nas massoterapias, que é uma profissão técnica que muitas pessoas fazem, inclusive, faculdade e universidade a respeito desses temas. Os óleos essenciais podem ser usados. Você pode ingerir óleos essenciais. É claro que a quantidade de ingestão de óleo essencial é muito baixa, porque a concentração de fitoquímicos em um óleo essencial é muito grande. Você pega uma planta e você vai extrair o óleo essencial, chega a ser 99 vezes, né, o óleo essencial ter 99 vezes mais componentes, mais concentração de componentes fitoterápicos do que a planta in natura, do que a planta fresca. O óleo essencial de limão, ele é usado na terapêutica, ele é usado na clínica, não somente pra massagens, pra banhos, mas ele é usado também pra ingestão. Inclusive, ele funciona em vários parâmetros no nosso corpo. Ele é antisséptico, ele é antibacteriano, ele também é um revigorante e um tonificante. Além disso, o óleo essencial de limão, ele também é um antitérmico. Não somente essas propriedades, mas existem muitas outras propriedades do óleo essencial de limão. A extração dos óleos essenciais, elas demandam aí grandes equipamentos, maquinários, mas existe uma prática muito interessante também, principalmente no caso aqui do óleo essencial de limão, que é a destilação. A destilação é usada e você usa a planta inteira, na verdade o fruto inteiro, o limão todo, o fruto todo. No caso, por exemplo, da expressão, que é o modo de extração do óleo essencial, você usa somente a casca, mas tudo isso é feito com a ajuda de máquinas, de equipamento e maquinário. O óleo essencial de limão, ele tem algumas aplicabilidades clínicas muito interessantes, como por exemplo, para pele ressecada, unhas quebradiças. É usado também para ansiedade, para depressão e problemas relacionados ao nosso cognitivo. Os problemas digestivos também são tratados com óleo essencial de limão, náusea, falta de apetite. E um dos procedimentos interessantes do óleo essencial de limão é para fortalecer o nosso sistema imunológico. A gente sabe que nessa época de pandemia é muito importante a gente fortalecer o nosso sistema imunológico. Porque na verdade o que cura as doenças é o nosso próprio corpo, através do sistema imunológico, que são as células de defesa do nosso corpo. Eu falei sobre o óleo essencial de limão, mas a gente tem óleos essenciais de várias plantas que a gente conhece no nosso dia a dia, como por exemplo, óleo essencial de camomila, óleo essencial de cominho, óleo essencial de hortelã, óleo essencial de alecrim, óleo essencial de laranja. Existem vários óleos essenciais e cada um com a sua aplicabilidade clínica diferente. Óleo essencial de lavanda. Com certeza você já tenha ouvido falar sobre esses óleos essenciais, óleos essenciais de jasmin e por aí vai. Os estudos dos óleos essenciais fazem parte da aromaterapia, mas também fazem parte de outras disciplinas, como por exemplo, as plantas medicinais, a fitoterapia. Essas disciplinas estão dentro da grade curricular do curso de naturopatia clínica avançado da Escola Indústria da Saúde Brasil. Esse curso tem uma duração de dois anos, são 24 meses, as disciplinas são mais de 20 disciplinas, inclusive você vai aprender sobre vitaminas, minerais, suplementação, dietoterapia, você vai aprender também a usar até a argila como um meio de tratamento. Esse curso com duração de dois anos é um curso online. As aulas são também ao vivo, você vai usar aí seu tablet, seu smartphone, o seu computador para acompanhar essas aulas e as aulas são em tempo real, você vai poder interagir com seu professor e também com seus colegas de classe virtual. No final desse curso você vai receber um certificado emitido por uma faculdade de nível superior, podendo atuar na área da saúde natural como naturopata. Porque a naturopatia é uma profissão que está lá no Cadastro Brasileiro das Ocupações. Nada impede que você tenha sua clínica e atenda os seus clientes, pacientes. Depois que você terminar esse curso você vai ter uma bagagem muito grande, bastante conhecimento, porque são mais de 1.800 horas-aulas de curso e você vai aprender todas essas técnicas interessantíssimas da medicina alternativa complementar, das terapias complementares alternativas. É mais um motivo para você começar esse curso e colocar aí mais uma profissão no seu currículo acadêmico. E você pode aí, quem sabe, ter a sua clínica, atender os seus clientes pacientes, a sua loja de produtos naturais ou até mesmo trabalhar em alguma clínica que já incorporou algumas terapias alternativas complementares. falando nisso, o próprio SUS já incorporou dentro do seu cronograma 29 terapias complementares alternativas. E uma delas é a naturopatia, a fitoterapia, o reiki, constelações familiares, tudo isso já está dentro do cronograma do SUS também, essas terapias complementares alternativas. Então é uma boa pedida para você, para você colocar aí no seu currículo mais uma profissão e trabalhar ajudando as pessoas, resolvendo alguns problemas de saúde usando métodos naturais. Nada de droga farmacológica, aqui você vai aprender a usar o que a mãe natureza te entregou, a usar aquilo que a gente já tem aqui na Terra há milhares de anos e que muitos dos nossos ancestrais usavam para promover saúde. Se você ficou interessado nesse curso, você vai ligar no telefone que está aqui embaixo do seu vídeo, que é o WhatsApp, vai falar com o PHD, doutor naturopata João Dapper, da Indústria da Saúde Brasil, e vai começar o quanto antes o seu curso de naturopatia clínica avançado. Obrigado. 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 Obrigado.